A prova de proficiência de japonês, o JLPT, é amanhã, então hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês algumas informações sobre como preencher a sua prova de japonês corretamente. A primeira coisa que você tem que ter em mente quando for fazer a prova de proficiência é que ela tem que ser feita em lápis. Infelizmente eu não tenho um lápis aqui comigo, então vai ter que ser a lapiseira, mas vocês vão precisar fazer a lápis, então não levem, sei lá, canetas, lapiseiras, por enquanto, leva lápis. Aqui nessa parte de cima a gente tem o nosso número de registração, né, então aqui a gente vai colocar o seu número de inscrição, tá? Essa parte inicial aqui é igual de todo mundo, então pode ignorar ela. Você vai pegar os últimos dígitos depois do traço, né, nesse caso aqui vão ter 5 dígitos, e aí você vai lá e preenche com os números. Você vai precisar colocar tanto o número escrito aqui, quanto o número pintado nas bolinhas embaixo também. Então se é 5, você vai lá e pinta o 5, 4, 4, 5, 7, 1, 2, 1, 2, 1, é importante ter em mente aqui que você não pode fazer números como, por exemplo, o 7, né? Não faz o 7 cortado, você vai ter que fazer o 7 desse jeitinho aqui, tá? Só, só, assim, sem cortar. Mesma coisa o 2, o 2 não pode ter essa bolinha, o 2 tem que ser desse jeito que eu escrevi aqui, ok? Então o número 2 e o número 7 tem que ser desse jeito e desse jeito aqui, tá? O 7 cortado não pode, o 2 com bolinha também não pode. Olhando aqui agora à direita, a gente tem o nosso aparelho de colocar o Namae, o nosso nome. Aqui você vai colocar em letra bastão, maiúscula mesmo, tá? Pode colocar tudo em letra maiúscula, não tem problema. Aí você vai lá então, como por exemplo, sei lá, né? Candy. E, ui, ó. Sim, gente, meu nome é com dois R's. Mas, então aqui a gente tem o nome e uma coisa importante é que, pelo amor de Deus, coloca espaço. Deixa espaço aqui. Espaço é importante. Meu Deus do céu, não coloca o seu nome tudo junto. Pelo amor de Deus. E coloquem o nome de acordo com o que vocês preencheram na ficha, beleza? Não muda o nome. Se na ficha tá de um jeito, você vai escrever do mesmo jeito aqui. Não coloca, não acrescenta nome, não tira nome, não abrevia, não tira a abreviação. Se na ficha tá com abreviação, aqui vai tá com abreviação. Se na ficha tá sem abreviação, aqui vai tá sem abreviação. Descendo aqui agora pra parte de baixo da esquerda, a gente tem o nosso campo de preencher o Senengapi. A data de nascimento. Nascimento. Sabe aquele dia em que você nasce no mundo? É esse dia que você vai colocar aqui, beleza? Aqui você vai colocar o ano, o mês e o dia. Então, por exemplo, no meu caso, né? Vamos colocar aqui, ó, 1997, sem cortar. Mês 11, dia 8. Ok? Tranquilo, né? Não precisa se preocupar muito aqui, né? Então, só lembrar da sequência. Mês, ano, mês e dia. E aqui você vai preencher da mesma forma que aqui em cima, né? Então, se aqui é 1997, aqui vai ser 19. Preenchidas as informações, lembrou lá que não pode fazer bolinha, não pode cortar o 7. Tem que preencher tanto o número de cima quanto pintar as bolinhas. Colocar o seu nome com espaço da mesma forma que tá escrito na sua ficha. Preencheu a data de nascimento. Não é a data do dia da prova, tá? É a sua data que você nasceu. É quando você nasceu, você veio ao mundo. Você colocou aqui, bonitinho. Aí você vem pra folha de resposta de verdade aqui, pra preencher as suas respostas. E aqui é só você preencher com cuidado, tá? Não pode fazer pinturinha muito leve assim, tá? Porque a máquina não vai conseguir reconhecer. Então, pinta, né? Pinta forte. E no caso aqui, eu quebrei a ponta da minha lapiseira, né? Espero que não aconteça muito isso com o lápis de vocês. Mas pinta certinho. E não faz, não faz... Ô meu Deus do céu, tá difícil aqui, hein? Não faz X, não faz check. Esse tipo de coisa aqui não pode. Tem que pintar certinho, beleza? E de lápis, tá gente? Não façam isso aqui a caneta. Na hora de recolherem, vão te pedir pra você destacar a sua folha. Então você vai vir e destacar. Aí aqui é só você marcar bem, né? A parte que tem... Opa, dei uma balança na câmera, mas... Marca bem a partezinha de destaque. Não tem muito, muita dificuldade aqui. É só você vir e vir destacando. Beleza. Isso aqui destacado é só seguir as ordens, as instruções do seu fiscal de sala. Ok, gente. Espero ter ajudado. Boa prova. Estudem bastante. E pelo amor de Deus, não tenham a prova de vocês anuladas por erros como estes aqui, tá? Preenchem tudo corretamente. E eu tô torcendo pra que vocês consigam ir muito bem na prova.